Meu Deus do céu, gente. Ela parou a cascatinha, Brasil. E aí, qual é a sensação de parar a cascatinha? O povo se matando, um puxando o cabelo do outro e você... Vida que você faz terrível. Fazer o quê? Vai, eu vou falar pra onde que vai ser. Aí pode dar play nessa hora. E aí ele vai ter que abaixar, julgar, desimpedir o casamento. Aí o outro casal vai aplaudir, vai ficar feliz por nós. Eu só quero que a gente vá embora pra casa cedo. Não. Você não vai ter de baré, não. Falei que eu não acho. Pegue dele. Aí você abaixa aqui e eu... Ah! Não, eu só não vou acabar nada, que a música já vai ter que começar. Uma paz terrível, gente. Só quero paz. Não chega perto, minha. Olha aí o que eu tô aqui. Tá certo. Tá grandona, rapaz. Tá grandona. Mãe, é praia, vem aí. Ah, eu acho que eu vou voltar. Agora eu vou contar pros pais que eu não sou mais uma piranha, que agora eu tô casada. Aqui ó, Larissinha. Tô passada. Olha ali em cima, vários. Sim, tem vários, amor. Aqui ó. Larissinha, Larissinha ganhando o Descrito da Primavera. Essa história icônica. E aí, tá nervoso? Vai pedir a mão dela? Já pedi já era assim. Aqui ó. Me conta, como é que você consegue fazer tudo ao mesmo tempo? Dirigir, decorar a coreografia. Decorar a coreografia tem cinco minutos. Sério mesmo? E aí, uma nota de um 10 pra esse trabalho? Qual o seu trabalho? Ah, levar aqui cada... Baste aí. Baste aí. Qual o seu trabalho? Levar aqui cada... Baste aí. Baste aí. Qual o seu trabalho? Levar aqui cada da maior a um. Deixar a noiva. Deixar a noiva. Me dá um granto que eu boto. E aí, gatilho? De um a dez. Gatilho? De mil. Ai gente, olha como ele salvou o pai dele. Papai. Ai, vou casar ainda. Posso casar com seu filho? Ai, meu filho tá casando de verdade. Tá ilustro. Você tá tão lindo. Você tá casando de verdade.